disso comigo, o Max falou assim o que mais me preocupa, e eu quero até que o Max repita isso o que mais me preocupa é que isso sirva de gatilho para a nova ordem mundial, ou seja, para os globalistas para a ONU, por exemplo para todas essas organizações e instituições internacionais que acabam mandando nas soberanias nacionais ou seja, mandando nos países cala a boca mesmo, faz isso aqui sinal de ferro e o Max falou assim, cara, isso aí pode ser um gatilho enorme para maior controle sem falar de controle você já teria até o discurso pronto como é que seria, vamos lá você agora é presidente da ONU depois que a crise passar e aí vai ter aqueles números porque você sabe que estatística é a coisa mais fácil de manipular que tem então você, dependendo da maneira que você apresenta, vai parecer o pandemônio e aí você vai falar estamos vivendo uma nova era você agora é presidente você é o chairman da ONU fala aí Max então vai ser assim, estamos vivendo agora uma nova era da humanidade a globalização se tornou um fenômeno que não se para mais por isso é necessário que os países sejam coordenados em um único organismo é preciso criar organismos que coordenem todos os países para que possamos responder com mais eficácia as crises globais e aí, qual é a solução? Governo mundial não, evidentemente o discurso já está pronto o discurso já está pronto um organismo os países não podem se cuidar exato vocês não sabem os países não sabem não tem condições porque nós sabemos exato porque agora o mundo é outro esse vai ser o discurso o Davi botou ali até me convenceu é verdade mas por que isso? porque existe uma organização existe um CNPJ